Diversas ações vão ser realizadas aqui em Andradas pela Prefeitura nos seus mais variados setores. Aqui que é o Centro de Saúde do Trabalhador, a Guarda Municipal, também em parceria com o Setor de Educação. Eu vou conversar com a irmã Fátima Carvalho, aqui do Sereste, que vai estar empenhada, né, irmã Fátima, nesse mês todo, que é de conscientização aos cuidados no trânsito. Então, Maio Amarelo vem nos ajudar nessa conscientização, nessa construção de mudança de cultura, sobre a necessidade da gente construir uma cultura de paz no trânsito. Que, infelizmente, no nosso Brasil, e aqui em Andradas também não é diferente, a gente ainda tem muita violência no trânsito. E a gente fala de educação, educação no trânsito, mas não envolve só esse setor, né, irmã Fátima? Por isso, a saúde do trabalhador é envolvida também com a Guarda Municipal. Então, na verdade, o Maio Amarelo está dentro de uma programação muito extensa, a nível de saúde, a nível de Brasil, e em parceria com as diversas áreas. E aqui em Andradas vai acontecer, então, com o Setor de Trânsito, a Guarda Municipal, envolver também as escolas. Então, assim, realmente é um assunto que diz respeito a todas as áreas, porque todos nós fazemos parte do trânsito. E trabalhar com as crianças é essencial, porque elas atuam como multiplicadoras, através das suas casas, dos seus pais, não é, irmã? Isso. A ideia do Ministério da Saúde é que a gente possa construir uma outra cultura, a cultura da paz. Então, assim, faz parte de um grande projeto do Ministério da Saúde, a violência no trânsito. Então, dentro da construção, da prevenção de violência e construção dessa cultura da paz, a gente também tem outras violências. Tem a violência infantil-juvenil, a violência do idoso, a violência doméstica, envolvendo a violência da mulher, a violência autoprovocada, e tem a violência do trânsito, né, que, assim, é um grave problema para a saúde no Brasil. Por ano se gasta milhões, né, em consequência de acidentes, né, dessa violência que está aí no trânsito. E esse grande projeto, então, ele vem para trabalhar uma mudança de cultura. E nada melhor do que trabalhar, né, com os pequenos, né, então que eles possam crescer já sendo orientado, construindo essa outra cultura de respeito e de paz no trânsito. E os altos índices, né, de trânsito, né, de crimes no trânsito, vamos dizer assim, acontecem no Brasil inteiro, inclusive aqui em Andradas, pessoas jovens perdendo suas vidas. Então, os jovens aí, a grande vítima, né, a grande vítima, principalmente a questão de motos, né, então essa campanha também está um pouco voltada, sempre volta muito para essa questão, né. Na verdade, assim, todos nós fazemos parte do trânsito, seja o pedestre, seja a bicicleta, seja o motociclista, seja o carro, o ônibus, todos nós fazemos parte do trânsito, então, a gentileza, o respeito, respeito ao outro, respeito aos sinais de trânsito, onde que eu posso parar, onde eu não posso, as faixas que orientam isso, né, as faixas brancas, né, onde o pedestre, ele é o principal, né, sujeito dentro do trânsito. Então, tudo isso, o Maia Amarelo, ele vem justamente para trabalhar essa outra cultura, chamar atenção para que a gente possa construir uma nova cultura de paz no trânsito. Que todos nós sejamos conscientes, não só neste mês, mas o ano todo, né, irmã? Com certeza, é um mês que a gente, assim, é uma divulgação e uma campanha para que chamar atenção, mas durante todo o ano, né, somos responsáveis de construir essa outra cultura pela paz, a paz no trânsito. Então, vamos lá, vamos lá.